e agora vou atrás de outro peixe também aqui na cabana do pelicano só que entrando agora no ponto de pesca eu sigo em frente aqui por essa passarela e aqui vai aparecer umas flores brancos aqui então eu paro já em seguida essas flores alterar aqui a altura da boia 22 centímetros e o arremesso faço que enfrenta entre 10 e 12 metros é o pomoxis anulares esse peixe também pego com as sanguessugas e o anzol número 2 testei esse spot em vários outros dias também no horário de pico e eu tô aproveitando que até eu acabei de pegar o lepomes o microlofos e sobrou um tempinho até as seis e eu tô vindo aqui agora para para ver se sai esse outro nesse horário eu já tentei a partir das seis fui até as oito horas e não somente troféu e o comum saiu então hoje como tinha um tempinho entre cinco e seis horas aí um peixe então o pomoxis nigromaculatus outra espécie do do pomoxis mas é o anulares que eu tô atrás aqui então como sobrou um tempinho até as seis horas aí eu decidi vir aqui já para para ver se tinha êxito aí a pescaria desse peixe isso aí fica constatado ali que até as seis horas seria o melhor horário para para retirada dele o bom é bem rasinho ali 22 centímetros e até para ver o peixinho lá mordiscando a isca mas creio que até 5 e 7 horas aí seja um horário bom aí para para vir atrás desse outro peixe aqui então entrando no ponto de pesca passando essas quatro flores aí brancas em cima da das vitórias rege e já para e o arremesso faz em frente em direção aquela árvore naquela parte mais limpa ali do do lago e 10 12 metros aí já é suficiente o arremesso e aí então mais um peixinho ali ver se ele pega que o arremesso e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segundo peixe do spot, saiu já. Fire Fenix, então, 450, Line Glider 4000, multifilamento 0,28mm, sanguessuga, anzol número 2 e boias 22cm. Beleza? Falou!